Um dos maiores e menos comentados perigos das missões espaciais é o risco de fogo a bordo da nave. Para aprender a lidar com isso, a NASA está realizando uma série de incêndios intencionais em órbita terrestre. O último foi na semana passada. A agência espacial americana está se aproveitando das naves cargueiras Signus, que abastecem regularmente a Estação Espacial Internacional. São veículos descartáveis. Depois que desatracam do complexo orbital, queimam na atmosfera terrestre. Mas nos últimos voos, antes de serem derrubados, eles servem de palco para os maiores incêndios espaciais já vistos. O caso mais grave de fogo no espaço aconteceu a bordo da antiga Estação Espacial Russa Mir, em 1997. O incêndio foi causado por uma falha num dispositivo gerador de oxigênio. E apesar de ter sido contido, causou enormes transtornos. Pare para pensar. No espaço, não há como abrir a janela para ventilar a fumaça tóxica. Também não dá para fugir para o lado de fora. O calor também é retido. As opções são duas. Ou você acaba com o fogo, ou o fogo acaba com você. Foi o que infelizmente levou à morte três astronautas do programa Lunar Apollo, em 1967. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffey estavam testando a cápsula em solo, quando uma faísca gerou um incêndio fatal, sob uma atmosfera interna de oxigênio puro. Agora, conforme a NASA se prepara para retomar voos tripulados ao espaço profundo, primeiro até a órbita da Lua na próxima década e depois a Marte, os riscos de incêndio precisam ser compreendidos e reduzidos ao máximo. É para isso que estão servindo os experimentos Sapphire. Diversos materiais, vários deles usados na estrutura interna da estação espacial e da nova cápsula Orion, são incendiados dentro dos signos, e o comportamento do fogo é cuidadosamente observado. A esperança é que, com os dados, quando o incêndio for para valer, os astronautas estarão prontos para lidar com ele. A esperança é que, com os dados, para valer, aoussebróis.